Eu declaro aberta mais uma sessão da sessão criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Registrando a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, estou vendo o doutor Canamari presente. E eu vou colocar em apreciação a ata da sessão ordinária da sessão criminal número 06. A sessão é realizada no dia 27 de julho de 2020, cuja cópia foi encaminhada aos gabinetes. Aprovada. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. Aprovada, sem restrições. Pedidos de vista. Eu anuncio o 01, é a revisão criminal número 062-0921-88, em que é requerente. Dion Pinheiro Filho, requerido do Ministério Público do Estado do Ceará. Relatou o desembargador Francisco Carneiro Lima. Eu vou ler aqui a resenha. O desembargador relatou, apresentou os autos em mesa, para julgamento após a leitura do relatório do... Foi concedida a palavra ao doutor Ricardo Lima Moreira Borges. Monteiro Moreira Borges. Advogado do requerente. No prazo regimental. Na sequência, pronunciou-se a doutora Vanja Fontenelle Fontes, procuradora de justiça. Em seguida, o desembargador relatou, pediu vista dos autos, para reexame. Está em mesa, desembargador? Em mesa. Posso alerçar com a palavra? Vou atento aqui. Passarei o meu voto. Fiquei. Como relatado, trata-se de revisão criminal, ser posto por Dion Pinheiro Filho, com amparo no artigo 621, incisos 1 e 3, de todos os códigos de processo penal, objetivando a cassação da sentença coordenatória proferida pela 10ª e 2ª com marca de fortaleza, as folha 193 a 200, pela qual restou condenada a pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 260-A, culminado com o artigo 226, inciso 2, ambos, do Código Penal. Requereu, no mérito, a absolvição do peticionário, ainda que em sede de revisão criminal, uma vez que a sentença que o condenou pela prática do delito de estupro de vulnerável, foi contrária à evidência dos autos, haja vista a fragilidade dos indícios angariados na fase policial, estando ausente de qualquer elemento de prova idônea produzido ou confirmado na fase oficial. Ainda no mérito, seja reconhecida a aplicação ao caso em apresa do princípio do indúbio pro réu, diante da perspectiva de uma condenação injusta, com a consequente absorção do revisionamento, ainda que em sede de revisão criminal. Por fim, ultrapassados os pedidos supra-suficiariamente, que seja operada a desclassificação para o novelto penal de importunação sexual. A importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal, em observância ao princípio da proporcionalidade, bem ainda em atenção à reatividade da lei penal mais benéfica. Artigo 5º, inciso 40, agosto federal e parágrafo 2º e parágrafo 1º do Código de Justiça Penal. No caso, a presença de revisão criminal indica como um dos seus fundamentos o inciso 1 do artigo 621 do Código de Justiça Penal que trata de sentença condenatória ao contrário à evidência dos autos. Fecha-se da denúncia. Seguinte. Conforme consta no anexo de enquete policial, no dia 13 de setembro de 2010, por volta às 15h27, minutos, a senhora Vitória Regi Baia de Souza compare-se à Delegação de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, onde registrou o boletim de ocorrência, noticiando que João Vitor Baia Pinheiro Teres, 7 anos de idade, não é pelo fato, foi visto de estupro de vulnerável por parte de Dion, primeiro filho, que venha a ser avô da vítima. A vítima João Vitor Baia Pinheiro Teres prestou declarações na presença da psicóloga Lucie Ana Marcelo Fregipani, da Rede Aquarela, de SEC, relatou que o vovô Dion colocou o dedo aqui, apontando para o centro do vumbum, dizendo que nesse dia estava no banheiro brincando de cachoeira, de baixo churro do avô, e sentiu o dedo do avô, mas não doeu. E foi uma vez que o avô estava de roupa e o declarante estava sem roupa, em função de quatro, no momento em que João Vitor fez o desenho que está acostado a soler 13 dos autos do inquérito policial. A senhora Vitória Regi Baia de Souza, mãe da vítima João Vitor, em suas declarações, relatou que no dia 12 de setembro de 2010, quando seu filho João Vitor foi ao bueiro fazer cocô, disse que não queria ir porque ia doer. Inicialmente João Vitor não conseguiu, a ocasião é que ela lhe deu um banho, mas quando passou o dedo pelo ânus dele, com mais cuidado, se estava com algum problema, a criança comentou que o meu avô faz isso também. O que a genitora, a criança perguntou, como assim? E João Vitor diz, ele bota o dedo, depois joga o brinquedo para mim. Continuo. Com relação ao arcabouço probatório constante nos autos, neste consiste. Igual que diz no corpo de delito, que foram 54, 56, que não detectou vestígios, ressaltando-se, porém, que este tipo de conduto nem sempre os deixa. As declarações da genitora da Vite, Vitória Regi Baia de Souza, em sede inquisitorial, relatando que soube os fatos através de seu filho, JVMT, com 7 anos de idade. Informando que, no dia 12 de setembro, quando seu filho, João Vitor, 12 de setembro de 2010, quando seu filho, João Vitor, Baia Pinheiro Teles, então, com 7 anos de idade, foi ao bairro fazer o cocô, se não queria ir, porque iria doer. Inicialmente, a criança não conseguiu. A ocasião é que a declarativa deu um banho, mas quando passou o dedo pelo ânus dele, com mais cuidado, para ver se estava com algum problema, ele comentou, Sabia que meu avô faz isso? E a declarante perguntou, como assim? João Vitor, ocasião em que a criança ficou na posição de 4, no chão do banheiro, disse que o avô fazia assim, fazendo o gesto de colocar o dedo no ânus. E João Vitor já apresentou o episódio de prisão de ventre, mas depois ele conseguiu fazer normal, sem características de prisão de ventre. E isso nunca tinha acontecido antes. E João Vitor, que estava na casa do avô paterno de João Pinheiro Filho, nos dias 6 e 7 de setembro de 2010, depois que o avô foi deixado na casa da declarante. A vítima, o menor, JVPT, prestou declarações à autoridade policial, contando que, na presença da psicóloga Luciana Marcelo Fragipani, da Rede Aquarela, de Seca, a criança respondeu o seguinte, que tem oito anos de idade, que em sondagem a criança se disse, o vovô de João colocou o dedo aqui, apontando o dedo ao do centro do bumbum. Nesse dia, estava no banheiro, brincando de cachoeira, de baixo chuveiro com seu avô. E sentiu o dedo do avô, mas não doeu. E foi uma vez que o avô estava de rouco, e o declarante estava sem rouco, em função de quatro. Quem quanto fazia? A oitiva, a criança fez o desenho, que vai a nexo. Em juízo, as folhas 126 e 127, JVPT confirmou o relato prestado em inquérito, mantendo a subversão dos fatos. Seu declarante tem nove anos, reconhece o acusado desse seu avô, que o acusado colocou o dedo no bumbum do declarante, e esse fato ocorreu na casa do acusado. E no dia do fato, o declarante, o acusado estava no banheiro, tomando banho. O acusado brincava de cachoeira com o declarante, e nessa brincadeira ele colocava o dedo no bumbum do declarante. E o acusado fez isso com o declarante, a única vez. E o declarante contou o fato para seu pai, para sua mãe, num sábado. E o bumbum do declarante ficou doendo, e o declarante ficou de quatro, para fazer a brincadeira da cachoeira. E foi o avô do declarante que inventou a brincadeira de cachoeira. Mas a gente não pediu para o declarante ficar de quatro. Porque o declarante não viu o dedo do acusado, mas sentiu que era o dedo do acusado dentro do seu bumbum. O declarante estava dentro da banheira com o seu avô, que não desenhou a banheira porque não sabe. E o vovô estava de roupa, cueca e bermuda de pijama. E não sabe dizer se o seu avô estava de pé ou sentado. E o acusado não pediu para que o declarante guardasse segredo ou não contasse para ninguém. E o declarante acha que o fato correu à tarde, que no dia do fato não era aniversário de ninguém. E o avô do declarante não ficou molhado. Perante a autoridade judicial, o genitor da vítima, Vitória Regia Baide Souza, confirmou suas declarações no inquérito, acrescentando ainda que a vítima sempre perguntava por que não ia para a casa dos avós. E a psicóloga orientou até o cuente para contar a verdade. E a vítima perguntou o motivo de não ir mais à casa do avô. E a decoente disse que a brincadeira que o seu avô fazia não era certa. E a vítima propôs fechar a porta do banheiro, não deixar o avô entrar. E a vítima disse que lá na casa dos avós era legal, tinha brinquedos e videogames diferentes. E a vítima certa vez passou pelo prédio dos avós e disse que, mãe, meu avô mora ali, né? E a vítima gostou muito do avô, que a vítima tinha sete anos na época dos fatos. E não tem o que falar do acusado, pois os avôs da vítima sempre deram apoio e ajudaram a decoente, pois tem condições. E a vítima chegava em casa frustrada, queria ficar na casa do avô porque era divertido. E a vítima chegava calada e não queria falar nada. E a vítima ia para a casa dos avós uma vez a cada dois meses, sempre que tinha uma folga para eles. E a vítima falou que dessa vez que ele dormia na casa dos avós, o avô fez isso. E a decoente acha que o avô não fez isso uma única vez, porque a vítima outras vezes sempre falava, meu avô faz isso. A decoente Celina Maria Máxima e ele, esposo do acusado, informou o juiz que a vítima sempre morreu sozinha e que apenas quando esta era mais nova, aquela era quem fazia a higiene da vítima. O réu, por seu turno, negou qualquer prática delitiva, tanto no inquérito quanto em juízo. Nesse contexto, em análise da entidade dos autos, constata que a condenação está efetivamente em consonância com as provas produzidas nos autos. O desacordo da defesa com o julgamento do mérito não autoriza a procedência da ação impugnativa e intentada. Como é consabido, a revisão criminal não é ação penal de competência originária dos tribunais, destinada a rever sentença condenatória contra o trânsito julgado quando presente. Uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, percebe-se que sua admissão está restrita às hipóteses e ser alencadas taxativamente no artigo citado, em limites bastante delineados, sendo ainda admissível sua utilização como segunda apelação para reexaminar as provas que analisadas ordinariamente pelos juízos de primeiro e segundo graus, devendo o peito do funcionário oferecer novos elementos capazes de desconstituir sua condenação. E que eu sinto jurisprudência, que eu deixo de ler para não me alongar na leitura do voto. E continuo. Como se vê, no caso em apreço, o requerente se restringiu a alegar que o julgamento contrário é a evidência dos autos. Todo dia, este mesmo argumento foi por ele utilizado por ocasião da apelação e dos embarques declaratórios interpostos contra essa mesma sentença condenatória. E mais, tal apelação foi devidamente analisada e julgada por este tribunal, que confirmou a sentença por maioria, rechaçando a hipótese de contrariedade à prova dos autos. Com efeito, a matéria arguida em suas razões nada mais é do que uma tentativa de se... Segundo a apelação, considerando que não há razões já apresentadas anteriormente, motivo pelo qual não comporta conhecimento. Este entendimento se assuma no número 56 deste tribunal. Não se conhece a revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, quando este se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação. Além disso, para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes nos autos. O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absorvido ou ter realizado a sua pena, mas sim assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, isto não ocorre quando o juiz dá uma prova, uma interpretação assentável e ponderada. Contou-se, por fim, que o objetivo da revisão criminal é assegurar a correção de um equivo julgamento requerente, o que não se verifica no caso, de modo que é intento por seu não conhecimento neste ponto. No mais, quanto ao prefeito de desclassificação para o novembro do tipo penal de importunação sexual, o artigo 215 A, verifica que não deve ser acolhido. O artigo 215 A do Código de Código de Conselho não prescreve praticado contra alguém e sem a sua doença atribuílgioso com o objetivo de satisfazer a própria classívia ou a de terceiro. Não merece a parte da criminatura, tendo em vista que o crime foi praticado contra o menor de 14 anos. Portanto, havendo absoluta presunção de violência No tipo penal, desculpido, no artigo 215-A A conduta deve ser praticada sem violência ou grave ameaça Não cabendo assim a desclassificação almejada Em sentido de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Eu também deixarei para não me alongar Em fácil exposto, voto pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal E possui um provimento na parte conocível É como voto, excelência Zimbardo Marlúcio Senhor presidente, boa tarde a todos Eu acompanho o voto do relator Zimbardo Henrique, Jorge Holanda Silveira Obrigado, senhor presidente Boa tarde a todos e todas Eu acompanho o voto do eminente relator Zimbardo Sérgio Luiz Boa tarde, a todos Eu acompanho o voto do relator Zimbardo Antônio Pagosilva Boa tarde, senhor presidente De mais pares, mais presentes na sessão Eu acompanho integralmente o voto do relator Zimbardo Aroudo Corrêa de Oliveira Máximo Estão me ouvindo? Sim Boa tarde, presidente Boa tarde a todos Eu acompanho o voto do relator Zimbardo Aroudo Francisco Adalino Edviano Zimbardo Aroudo Eu fui voto vencido Quando do julgamento da apelação Deste recurso na minha Câmara Agora entendo que realmente os argumentos trazidos Agora para a revisão São os mesmos Que foram utilizados na apelação E nos embargos E como a revisão não comporta esse tipo Não tem uma prova nova A revisão teria que ter uma prova nova Novos argumentos Novas provas Para que se mudasse Um julgamento que já transitou em julgado Então está muito bem explicado Dentro do voto do relator Que são os mesmos argumentos Usados na apelação E nos embargos E quanto ao pedido de desclassificação Feito por ele O artigo 215 do código Ele é muito Explicativo Ele diz que não poderá ser aplicado Quando existir Violência contra a menor E ali está Consignado que na época Ele tinha sete anos de idade Então não tem como se aplicar Esse artigo Desclassificando o crime do 217A Para o 215 Então neste caso da revisão Mesmo tendo votado na apelação Pela absolvição dele Por não ter visto as provas Não ter achado que aquelas provas lá Não eram suficientes Para uma condenação Agora eu acompanho o relator Levando em consideração Que no pedido de revisão Seguindo as normas do artigo 621 Do quadro do processo penal Ele teria que ter apresentado Novas provas E ele não trouxe Para o processo Novas provas Ele está discutindo O que já foi discutido Tanto na apelação Como no zimbato Daí porque Eu acompanho o relator Muito bem Zimbadora Maria Edna Martins Senhor presidente Eu não Ouvi totalmente O voto do relator Por mais Já tinha Visto Antes E eu Acompanho Totalmente Muito bem Zimbador Mário Parentes Teófilo Neto Perdão senhor presidente Renovando minha salvação A vossa excelência A os ententes pares Extensivo também Ao ministério público Doutor Maurício Carneiro O relator Desbador Carneiro Por favor me corrija Se eu estiver Raciocinando equivocadamente Mas vossa excelência Havia dado um voto Inicialmente Não conhecendo Da revisão Eu então havia Apresentado um voto Declarado No dia 25 de julho Exatamente nessa linha Do voto agora De vossa excelência Conhecendo parcialmente Por força da tentativa De desclassificação Do estupro Para importunação sexual Embora com isso Espacialmente E julgando pela improcedência E me parece que agora Vossa excelência Adota também Esse mesmo raciocínio Não é isso? Exato Perfeito Acompanhe o voto Dominante relator Em todos os seus termos Muito bem Zimbador Alígia Andrade Diago Lencar Magalhães Votou o desembargador 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 Votou o desembargador José Tassini Ah, porque Aqui nessa lista Que eu tenho Eu não tenho o nome dele Desculpe o desembargador Desembargador Tassini Eu chamo Vossa excelência Como voto Muito bem Desembargador Alígia Foi o relator Ratificando O meu voto provisório Foi não Eu proclamo O resultado Do julgamento Acordo por unanimidade Conheceu parcialmente Da revisão criminal Mas para negar O provimento Nos termos do voto Do eminente relator Vamos aqui Para o pedido De preferência Com sustentação É o sétimo É o sétimo É Só para avisar Que o pedido Foi feito Dentro do prazo Viu Pois não É a revisão criminal Número 063 2450 Dígito 41 Em que é requerente Antônio Duarte Salles Requerido Ministério Público Do Estado do Ceará Relator Desembargador José Tassini Souza da Silva Advogado Está em mesa Presidente Desembargador Está em mesa Está em mesa Vou proceder à leitura Do relatório Pois não Tratos de revisão criminal Proposta por Antônio Duarte Salles Condenado por sentença transitada em julgado Acorda um confirmatório da sentença As páginas 349 e 372 Sertão de trânsito em julgado A página 383 A pena definitiva de 17 anos de reclusão Em regime inicialmente fechado Pela prática do crime de homicídio qualificado As razões Requerente sustenta a possibilidade de revisão criminal Com base na nulidade do processo Alega no caso A existência de vícios Na dosimetria da pena Que não foram arruídos Pelo então advogado O requerente No recurso de apelação É que a procedência Do pedido de reforma O requerente Que seja Parágrafo 2º Inciso 4 Código Penal Por ser manifestamente Contrário à prova dos autos Alternativamente Pugna pelo decote De todas as circunstâncias judiciais Valoradas De forma inidônea Reduzindo-se a pena Ao mínimo legal Bem como a elevação Do patamar de redução Da atenuante Do artigo 65 Inciso 3 A linha D De dado Do pódio penal A Procuradoria Geral de Justiça No parecer Lançada aos autos Manifestou-se pelo conhecimento E parcial provimento Da revisão criminal Para o fim Que seja alterada A redução da pena Em razão da atenuante Do artigo 65 Inciso 3 A linha D Do pódio penal Para o artigo Para um sexto Inciso o relatório Sr. Presidente Do requerente Com a palavra Boa tarde Excelentíssimo Senhor desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente Do pleno Regreve terminal de justiça Do estado do Ceará Cumprimento a todos Na presença do desembargador José Tassilio Souza da Silva Que é o relator Da presente ação De redução criminal Senhores e senhores Serventuários A quem Nos facilitam E nos proporcionam A entrega da tutela Jurisdicional Ainda que Dentro desse quadro Pandêmico Que a gente vive Ilustre representante Do Ministério Público Doutor José Maurício Carneiro Meus cordiais Cumprimentos Excelências A presente ação Ela traz Algumas peculiaridades Principalmente com relação Ao processo 12 metros Que não foram apreciadas E não foram avaliadas Quanto do julgamento Do recurso de apelação Contudo Inicialmente Rogas Que seja decotada A qualificadora Do recurso Que possibilitou A defesa da vítima Com relação Ao delito A qual foi condenado O requerente Excelências Consta nos autos Que o requerente Teria ceifado A vida Da vítima Em razão De uma suposta Animosidade Em razão De uma suposta Ameaça A qual havia Sofrido O requerente A sua família Ocorrido isso Consta nos autos Ainda que Estando a vítima Em um bar Próximo A oficina Do autor O autor Teria Se dirigido Até o bar E teria Desferido Disparo De arma de fogo A ocasião Que teria tirado A vida Da vítima E teria pegado Um tiro de raspão Em outra pessoa Submetido a julgamento Pelo Tribunal Popular Do júri Restou condenado Pela vítima José Francelino E absolvido Em relação A outra vítima Quando Da análise Dos autos Excelências Observa-se Merece destaque Inicialmente Quanto Da decisão De pronúncia Onde o juiz Em um determinado trecho Destaca Aspas Afirma o parqueiro Que segundo Se apurou O acusado Mantinha uma animosidade Em relação A vítima José Francelino Por motivos Não esclarecidos Nos autos Tendo ouvido Comentários Que o mesmo Havia proferido Ameaças Contra sua família E por tal motivo O acusado Foi até a praça Da Lagoinha E adquiriu Ilegalmente Um revólver Nesse contexto Excelência Já se consegue Se destacar A questão O elemento Da ameaça Onde a vítima Teria proferido Ameaças Para toda A família Do autor Posteriormente Em análise Dos depoimentos Políticos Durante a instrução Processual Destaca-se O depoimento De um dos policiais Que Foi Que participou Da ocorrência Constando Nas folhas 115 Dos presentes autos Devidamente Compromissado Respondeu Tenho conhecimento Da acusação No dia do ocorrido Quando passavam Se próximo ao local Do crime Ouvimos um disparo De arma de fogo A viatura Em que eu andava Em companhia Do soldado Ronaldo Sob o comando Do sargento Salomão Ao ouvir O disparo Da arma A viatura Deu retorno E chegando Ao local Encontramos o acusado Com um revólver Na cintura E a vítima José Francelino Ferida Efetuamos a prisão Do acusado E procedemos O socorro Para tentar Salvar a vítima Mas lamentavelmente A mesma Viu a falecer Ouvi dizer Que a vítima José Francelino Vivia ameaçar O pai do acusado Como também O próprio acusado As ameaças Que a vítima José Francelino Fazia contra o acusado E seu pai Eram ameaças De morte Ouvi dizer Também Que no dia Do crime A vítima José Francelino Estava circundando Um comércio Para o acusado Estaria armada De revólver E faca Quando nós Prestamos socorro A vítima Eu observei Que a mesma Estava armada Apenas de faca Não sei dizer Se antes Acusado e vítima Travaram alguma discussão A vítima Francisco Augusto Era um transitante Que dada talvez Na imperícia Do acusado Foi vítima De um tiro De raspão A vítima José Francelino Era uma pessoa De péssima conduta Pois sempre se envolvia Em brigas e confusões Conheço o acusado É uma pessoa do bem Um homem trabalhador Excelente Às vezes eu me limito A ler unicamente Este depoimento Do policial Assis Pereira De Souza Que foi colhido Durante a instrução Processual Apenas para destacar Inicialmente A questão Da péssima conduta Da vítima Em relação Ao estado Em que agiu O acusado Ele se encontrava Em seu estabelecimento Comercial Quando a vítima Passou lá Armado De um revólver E uma faca Tendo a faca Sida apresentada A autoridade policial E o revólver Por circunstâncias Alheias Ao conhecimento Dos autos Não foi apresentado E ameaçou Reiterou As ameaças Que anteriormente Já havia Proferido Contra o autor E a sua família Neste momento O autor A defender A sua família Municiou E traz A circunstância Do elemento De que O autor Vai agir De um modo Surpresa Ou seja Vai agir De forma Que a vítima Ela não consiga Em tese Não diria Não diria Se defender É praticar Qualquer ato Que venha Minimizar Os efeitos Ou que venha A evitar Aquilo Neste momento Observa-se que Não há aqui Nenhum elemento Surpresa Ou qualquer Elemento Concreto Que demonstre Que o autor Tenha efetivamente Se utilizado De um recurso Que impossibilitou A defesa Da vítima O que a gente vê Nos autos É que o autor Com medo Diante da situação De uma iminente Ameaça Que corria de risco Da vida dele De sua família Municiou-se De um revólver Que tirou a vida Da vítima Entretanto Não existe Nos autos Quaisquer elementos Concretos E dissociados Que demonstrem Que tenha se utilizado De um recurso Que impossibilitou A defesa Daquele Inclusive Nos depoimentos Constam Que a vítima Estava armada No bar E que tinha ciência Da presença Do autor Nas proximidades É tanto Que se encontrava Municiado De um revólver E de uma faca Desta forma Transcrevo aqui Uma citação Do ministro Sebastião Reis Júnior No recurso Especial 1.713.312 Do Rio Grande do Sul Onde ele Ele destaca É um ensinamento Do professor Guilherme Souza Nut Do Código Penal Comentado 11ª edição Página 644 Aspas Entretanto É preciso agir Com cautela Para não generalizar Na prática Uma qualificadora Que torna a pena Do homicídio Muito mais grave Nota-se Que todo ataque Tem uma dose Natural de surpresa Pois do contrário Seria um autêntico Duelo Não se costuma Cientificar a vítima De que ela será Agredida De forma que Não é o simples fato De iniciar um ataque De súbito Que faz nascer A qualificadora No caso As instâncias ordinárias Não indicam Elemento algum Que informe A existência Do elemento surpresa Ao contrário A pena justifica Com a qualificadora No fato De a vítima Estar desarmada E de o réu Estar na posse De uma arma de fogo Aqui, excelências Neste primeiro ponto É imperiosa A reforma Da decisão No sentido De corrigir A sentença Em razão De grave nulidade Pois que A qualificadora A qual foi Condenado Ou o autor É manifestamente Improcedente Não há nos altos elementos Que demonstrem A sua aplicabilidade Por o conseguinte Destaques De um tom De um tópico Que inclusive Não foi discutido No recurso de apelação Que é com relação Ao processo De dosmetria Da pena Que ele está Totalmente Aivado De nulidades Ou seja A fundamentação Expandida Pelo magistrado De piso É totalmente Inidônea Conforme se destaca Na sentença O magistrado Desta forma Consignou Aspas Pelo esforço O julgo procedente A pretensão punitiva estatal E condena o réu Antônio Duarte Salles Já qualificado Como em curso No crime Identificado no artigo 121 Parágrafo 2º Inciso 4º Do Código Penal Atento ao que estatua A Constituição Federal E na forma Precondizada no artigo 59-68 Passa a individualização E dosmetria da pena Circunstâncias judiciais Artigo 59 Culpabilidade Acentuada e profunda Reprovabilidade Na conduta ético-jurídica Do acusado Que voluntariamente Matou a vítima Demonstrando desapego Pela vida humana Sua culpabilidade É bem evidenciada Pelo modo desoperante E empregado Do cometimento do delito Quando se verifica Que este demonstrando Sua elevada periculose De fogo na vítima José Francelino Pereira